Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho aqui trazer mais uma novidade pra vocês sobre um plugin gratuito que você pode estar correndo agora e adquirir o seu. Mas antes de você ir dar uma seguradinha aí, certo? Que eu vou te explicar mais sobre este plugin, tá bom? Então já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho porque todos os dias tem novidade aqui no canal, certo? Sem mais enrolação, vamos para a aula de hoje. Opa, pra quem não me conhece, meu nome é Emanuel, eu sou produtor musical há mais de 10 anos e se você não sabe, o primeiro link na descrição do vídeo eu te ensino a como ter uma renda extra utilizando apenas seu celular. Isso mesmo, válido, eu utilizo no meu dia a dia. Segundo link, o link do meu curso de mixagem e masterização. Terceiro link, catálogo de beats meu, que você pode estar adquirindo algum beat e ajudando o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Bom pessoal, hoje é o seguinte, hoje eu venho falar sobre o Addictive Case. Pra quem não sabe, ele é um dos melhores pianos que existe aí, cara. Na boa, um piano que pra mim é excelente. E você pode adquirir gratuitamente. Usuários da Foxrite teve essa versão aqui, um pouquinho mais cedo, gratuitamente. E agora foi liberado pra outros usuários. Então você pode estar baixando, né, essa versão dele também. Eu ensinei no vídeo anterior o passo a passo de como você fazer o download. Serve também pra o Addictive Case, beleza? Eu já fiz a instalação dos dois, tanto o Addictive Drums quanto o Addictive Case. Esse piano aqui, o estúdio grande, né. Ó, vou mostrar pra vocês ele aqui, ó. Você vai ter aqui essa parte, ó. Pode apertar aqui. Olha só. Você vê que o som dele é bem realístico, cara. Eu gosto muito desse plugin aqui, que é na boa. Pra mim é um dos melhores pianos mesmo que eu já utilizei. Bom, como vocês podem ver aqui, ele vai ter algumas opções pra vocês, como se fossem presets, né. Ó. Você pode vir aqui. E aí aqui tem uns loops, né, que você pode estar testando, tá. Que foi feito com ele. Ó. 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 você pode pegar aqui o midi dessa forma que eu peguei ó vem aqui clica nele drag clica aqui drag to track clica e arrasta você vai pegar o midi do piano beleza aí você pode vir aqui aqui ó e fechar ele já vai tocar para você o som do piano né para quem não sabe tocar um piano tá aqui uma ótima opção tá olha só vou apertar aqui para vocês poderem ver o que eu estou falando meu é muito lindo esse som bom mas vamos lá pessoal aqui na parte de edição você vai ter aqui né uma parte mais dos pedaços tainé você pode estar configurando aqui também o pitch dele né aqui ó a partir do tânio né o fx vibrato dele volume filtro né que você pode vir aqui aqui você tem a parte dos microfones tá que você pode escolher também se você quer eles em estéreo mono o noise né que você pode colocar aqui um tubo aqui tá vendo aqui você tem a parte do tremor uma equalização né que você pode fazer também aqui tem a parte do coros você também vai ter aqui em 3d que eu vou mostrar aqui para vocês a parte em 3d aqui significa dos microfones né a partir da posição deles tá então você vai ter aqui ó a partir dele aqui fechado né com o tubo ligado a partir dos fx do master tá que você pode configurar cada um certinho da forma que você deseja aqui na parte de explore você vê que tem né a parte só dos microfones tá vendo e aí aqui você tem a parte do soft ó um ride né você pode colocar um pouquinho mais pode alterar também o timbre dele aqui ó caso você queira a parte do fx né você pode também modificar aqui e tem essa parte aqui aqui já seria mais do bright né dos pianos que você teria que comprar tá vendo o nosso mesmo é esse daqui esse aqui é o nosso e aí você pode vir aqui clicar no pre 7 E aí isso significa pessoal que você tipo assim ela só vai funcionar com os pre 7 dele não você pode colocar ele tocar no seu controlador midi ou criar tá na sua track midi aí beleza você pode criar também na sua track midi que ele vai funcionar normalmente tá bom sem ficar dependendo tipo só dos pre 7 dele você pode modificar timbrar da forma que você bem deseja tá bom então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esquece de deixar aquele like porque é muito importante para o crescimento do canal comenta aqui abaixo o que você achou desse plugin se você tem alguma dúvida também vale lembrar para vocês é que é muito importante você se inscrever no canal e ativar o sininho para porque todos os dias tem novidades aqui no canal então para você receber essas novidades você tem que estar escrito aqui tá bom pessoal porque muita pessoa viu muitas pessoas vê o vídeo muitas pessoas vê o vídeo e não se escreve então é muito importante a sua inscrição aqui no nosso canal tá bom tá bom você que já acabou de se inscrever seja muito bem-vindo que Deus abençoe a vida de cada um de vocês um forte abraço fique com Deus tchau tchau até mais e eu fui até a próxima E aí E aí